A Zona Franca de Manaus e o Sistema de Transporte Coletivo da Capital estão em destaque no nosso Giro Político. Acontece daqui a pouco um jantar entre o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, e a bancada do Amazonas no Congresso Nacional. O encontro é na casa do senador Omar Aziz e pode contar também com a presença do governador Wilson Lima, que participou hoje cedo de um encontro com o presidente Jair Bolsonaro. Na pauta do jantar, a posição da bancada sobre a reforma tributária e as críticas de Maia à Zona Franca de Manaus. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, afirmou que um dos problemas do sistema de transporte coletivo da capital é o alto salário pago pelas empresas aos executivos. A declaração veio após Arthur participar de uma reunião de avaliação com o interventor financeiro do sistema, Francisco Bezerra. O Sinetran não se pronunciou sobre a declaração. E a força-tarefa do consumidor, formada por deputados, defensores e promotores públicos, quer a execução da multa de um milhão de reais da Amazonas Energia, por conta do apagão nos municípios de Iranduba e Manacapuru. De acordo com o deputado estadual João Luiz, mais relatos de consumidores prejudicados serão adicionados aos autos do processo contra a concessionária. E um grupo de enfermeiros e técnicos de enfermagem que prestam serviço na unidade de pronto atendimento José Rodrigues fizeram uma manifestação hoje cedo na Avenida Camapuã, na Zona Norte. O protesto foi contra a falta de pagamento de salário, que está atrasado há seis meses. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde disse que a empresa recebeu neste ano R$ 3,3 milhões de vários contratos mantidos com o Estado. A Secretaria informou ainda que o problema da falta de pagamento ocorre em função de vários bloqueios judiciais que impedem o pagamento dos empregados. E um professor de português denunciou por agressão o diretor do Colégio Militar da Polícia Militar, Unidade de Petrópolis. Débora Martins traz as informações. Anderson Pimenta Rodrigues, professor de língua portuguesa no Colégio Militar da Polícia Militar 1, registrou na manhã de hoje, no 3º Distrito Integrado de Polícia, um boletim de ocorrência alegando ter sido agredido e ameaçado pelo Tenente Coronel César Andrade. Anderson acabou de passar pelo exame de corpo de delito aqui no Instituto Médico Legal e está aqui ao meu lado para contar como é que foi esse episódio. Tentou me colocar dentro do carro dele, queria me conduzir para o Distrito Sul, para o nosso Distrito de Professores. E eu disse que não, que eu só iria na presença do meu advogado, com o meu advogado. E aí ele se irritou bastante. Quando eu baixei a cabeça para mexer no meu telefone, ele me golpeou, me deu um tapa, que os meus óculos voaram para longe. Dois alunos viram a situação toda, tinha um pessoal descarregando merenda escolar, também viu o que aconteceu. Os policiais seguraram o coronel porque ele estava descontrolado e eles me levaram para dentro da guarita. Lá dentro da guarita o coronel tirou a arma dele e colocou na minha cara. Situação grave. A Secretaria de Estado de Educação e o Comando da Polícia Militar informaram em nota que estão apurando o ocorrido para tomar as devidas providências, respeitando o direito ao contraditório e a ampla defesa dos dois servidores. E o Exército Brasileiro deflagrou hoje a Operação Acolhida, com o objetivo de retirar as famílias venezuelanas que estão abrigadas ali nas imediações da rodoviária de Manaus. Quem está lá agora é a Gabriela Moreno. Gabriela, como é que está a movimentação por aí? Boa noite. Olá, Alex. Boa noite para você. Boa noite para você de casa que acompanha o jornal. Olha só, a Operação Acolhida começou logo nas primeiras horas da manhã, mas o recolhimento dessas barracas aqui no entorno começou por volta das duas horas da tarde e ainda há trabalhos por aqui. A gente vê aí as equipes da Prefeitura ainda removendo todas essas barracas. Logo à tarde, um grupo prioritário de venezuelanos tinha que ser encaminhado para um abrigo temporário lá na Arena Amado Teixeira, mas eles não quiseram ir, segundo informou o Exército Brasileiro. Então, esses venezuelanos saíram dessa área aqui da rodoviária e foram para o outro lado, levaram todas as barracas e foram ali para o outro lado da rodoviária. A ideia da Operação Acolhida é que sejam montadas três grandes barracas para servir aí de pernoite para esses venezuelanos. Eles não vão poder ficar aqui pela manhã, só vão poder aí retornar à noite, todos os pertences deles vão ficar por aqui. E aí, depois de toda essa operação, a Prefeitura de Manaus e o Estado vão assumir aí, vão facilitar o processo de interiorização desses venezuelanos. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Que bom, uma boa notícia, já estava insustentável nessa situação. E a gente encerra o Jornal de hoje. Outras notícias você vai acompanhar a partir de agora no SBT Brasil. Boa noite e até amanhã para você. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto